Por menos estado e mais liberdade. A carabina de ar comprimido, por ação de mola espiral, hoje então a carabina mostrada é a CBC Montenegro Standard G2, a carabina de produção do ano de 2008, 2009 até 2010, uma das melhores custo-benefício da época. Eu não tinha dinheiro, comprei ela mesmo. Aqui a coronha dela em polímero, coronha equilibrada com areia na parte de trás, que é oca, vocês podem fazer isso, ou pode colocar massa de vidro, pra poder equilibrar, que aí colocando o peso da arma aqui na frente ela já dá uma equilibrada. Não fica 100% equilibrada, mas ajuda bastante do jeito que ela vem. Alça de mira trocada por uma da série Nitro da CBC. Alça de mira melhor, mais fixa, mais bonita e bem mais precisa. Então aqui a gente vai começar a montagem. A montagem aqui são as peças do conjunto de gatilhos, pinos, trava de segurança, mola da trava de segurança, mola do gatilho, pino do gatilho, pino da alavanca e presilha da alavanca. Esse é o gatilho. Esse aqui, esse papel branco aqui é o manual da arma. Tudo manual do usuário. Aqui é o que vem com ela. E aqui é a vista explodida pra quem quiser montar e desmontar ela. Então aqui vamos mostrar. Aqui o cilindro dela possui trilhos de 11 milímetros pra poder colocar a luneta. A luneta pra essa arma, quando ela tiver com mola de espiral, mola de aço, é a luneta de 400, 500 reais. Porque o tranco dela com a mola de espiral é muito forte. Então tem que ser uma luneta cara e muito bem resistente pra poder segurar o tranco dela. Inclusive tem esse furinho aqui, tá vendo pra ver o furinho aí? Esse furinho aqui é onde vai prender um monte da luneta. As lunetas mais caras tem um monte com pino que trava pra dar o tranco e um monte no correto. Então aqui a gente vai começar a montagem. Primeiro, a gente vai inserir o pistão. Pistão de bucha de poliuretano. E atenção, não pode lubrificar a câmera com óleo mineral. Sempre óleo sintético ou grafite em pó. Porque se colocar óleo mineral, dá efeito diesel. Com o tempo vai desgastar a câmera, vai ficar folgada. Não vai ter mais bucha nova aqui que consegue calçar a pressão nisso aqui. Causar a pressão e deixar o pistão meio calçado. Então primeiro, dentro aqui, não sei se dá pra ver agora, não dá. Aquela pecinha ali ó, ela tá mexendo. Aquela ali é a trava do gatilho. Eu não tirei ela porque dá um trabalho monstruoso colocar ela aí dentro de novo. Essa aí é a trava do êmbolo né. Que tá no manual lá, que significa trava do êmbolo. Então a gente vai colocar ele. O pistão pra colocar ele pode ser ó. Você aperta o pistão. Ele vai chegar nela, você aperta e ele continua apertando. Aí ela levanta. Você vai escutar o barulhinho dela se estravando. Aí você enfia ele até o fim. Aí vai passar a parte das travas. Pra facilitar você empurra ele aqui. Empurra, você só vai sentir ela aqui por dentro da mão. Por dentro da mão você sente ela aqui. Sentiu que ela subiu? Pega uma chave de pedra, põe no trilho da luneta. Põe no trilho da luneta e empurra o pistão. Vai empurrando até ele descer. Desceu o primeiro estágio, que é o primeiro buraco que tem lá. Aperta o segundo que ele vem. Beleza. Dá pra ver o pistão lá dentro? Olha ó. Aqui ó. Pistão. Beleza. Empurra o pistão inteiro pra dentro. Depois de colocado o pistão, coloca a mola. A mola dessa minha caravina é uma mola em aço inox. A produção da época foi feita em aço inox. Outro pra cá que é um quadro. E aço inox. Ela perde a força depois de 4 mil tiros. A minha já perdeu a força e a vida. Porque já quebrou até um elo já. Então ela só tá aqui pra brincar mesmo. Põe essa proteçãozinha. Geralmente quando a mola é nova você precisa de um saca molas. Pra pôr isso aqui. Porque a mola fica um tanto assim pra fora. Então pra pôr você precisa de dois caras muito fortes. Pra poder pôr. Aí gira o detalhe aqui do pino. E põe ele. Aí como eu não tenho luneta. Eu uso mira aberta. Vem esse parafusinho pequenininho aqui. Que é onde vai naquele furinho lá. Pra poder segurar esse... Parafusou. Vamos começar a montagem aqui. Primeiro coloca a alavanca. A alavanca ela vem nesse cilindro aqui nesse furo. Encaixa ela no pistão. Agora encaixa ela aqui. Aqui ó. Descaixa ela. Alinha os furos e põe esse pininho. Colocou o pininho. Vira pra pôr a presilha. A presilha é aquela pecinha que eu mostrei lá. Essa pecinha aqui é uma pecinha chata. Você põe ela aqui ó. Segura embaixo. Pega uma chave de fenda. E empurra. Encaixou. Bonito funcionando. Pronto. Que a carabina ela já tá com pressão. Ó. Como eu não coloquei o gatilho. Não sei se dá pra ouvir o barulho dele tentando engatilhar. Então agora a gente vai montar o gatilho. Pra montar o gatilho é simples. Primeiro você vai pegar a mola do gatilho. Tem essa molinha aqui. Você vai deitar a carabina de lado. E põe essa molinha aqui ó. De preferência use uma chave que não tem ponta imantada. Senão você vai sofrer pra pôr essa mola aí. Você empurra ela até alinhar os furos. Até os furos aqui ficarem alinhados. Junto desse furo você vai colocar a mola da trava de segurança. Você põe aqui. Apoia ele nesse pino aqui ó. Apoiou ali. Apoiou. Apoiou. Põe o pino. Colocou o pino. Agora vem vim colocar o gatilho. O gatilho geralmente o pessoal gosta de polir essa parte aqui ó. Essa parte aqui ela é onde desliza aquela pecinha que segura o êmbolo. Deixa o gatilho mais leve. O gatilho não fica duro pra tirar. Então você não treme. Precisão. Melhora. Lá dentro a molinha ela vai ficar caída. Você vai ter que levantar ela. Levanta ela até lá. Põe o gatilho. Colocou o gatilho. Põe o pino dele. Coloca o pino do gatilho. Colocou o pino do gatilho. Puxa o gatilho pra trás. Aperta essa mola pra baixo. E ponha esse pininho aqui ó. Que é o pininho que eu falei que ele é o freio do gatilho. Põe ele lá. Lembre que a mola tem que tá pra baixo aqui ó. Tem que tá aqui. Põe a trava de segurança. Trava de segurança ali. Põe o pino dela. Colocou o pino dela. Abaixa. Engata ela. Opa lá. Ela não encaixou ali ó. Agora. Agora ele encaixou. Agora põe a trava. Montando na coronha. Põe a arma aqui. Encaixa. Põe primeiro os parafusos dianteiros. Os parafusos dianteiros. E depois o parafuso traseiro. Parafusando. Tá pronta a carabina. Pra poder usar. O caraъe. Ó. Ó. Põe. Bom. Parafugando então. O parafuso traseiro. Da carabina. É este quem fixa a carabina na hora de armar ela. Conforme se puxa o cano. A hora que eu puxo o cano aqui Ela faz muita força nesse sentido Então esse é o carafuso que segura ela A minha carabina está com a mola quebrada Então está muito fraca Então disparo sem chumbo com ela Está muito fraquinha Bom, aqui em cima da mesa A gente tem além do manual Que a gente já mostrou Tem aqui também o guia de tráfego O que é isso aqui? Quando você adquire a carabina de pressão Numa loja autorizada CBC ou qualquer outra marca Você tem a nota fiscal O cupom fiscal Comprovante de compra Do cartão, boleto bancário Sei lá E aqui junto com o cupom fiscal Vem a arma, o valor Tudo certinho, a nota fiscal comum E vem também uma numeração Que é a numeração que se encontra no cilindro da arma No caso da minha aqui JIJ092273 Esse é o mesmo número que se encontra No cilindro da arma Bem aqui no finalzinho dela Então outra coisa Então aqui Um maior de 18 anos Pode adquirir uma carabina dessa Se você estiver fazendo aniversário Já você pode comprar uma carabina dessa aqui Essas carabinas são realmente fortes Hoje em dia elas não são como A Expresso 345 A Rossi Dione Antiga Que eram fraquinhas Machucava, mas não era tão forte Igual essa daqui Essa daqui mesmo Quando é nova Ela pode Desferir assim Um tiro muito forte Acertar assim No crânio Ou em alguma parte letal Pode Ocasionar a morte Então Eu não entendo Como que o governo brasileiro Permite a venda de carabinas de pressão Mas não permite a venda de arma de fogo Sendo que O efeito é o mesmo Assim Se você for olhar por esse lado Uma carabina de pressão Geralmente é comprada Pra esporte Pra brincar Pra ficar numa chácara Ou alguma coisa assim Ela só é comprada Pra esse tipo de coisa E Alguns casos Pra competição de tiro Esportivo Já as armas de fogo Geralmente todo mundo Pensa Vou comprar uma arma de fogo Vou comprar pra me defender Deixar na minha casa Então É simples de um político pensar Você acha mesmo Que algum Assaltante Algum assassino Vai numa loja de armas Comprar a arma Fazer o registro E lá na polícia civil Agistrar lá no exército Ter toda essa burocracia Que gira em torno Quase de um ano Pra você adquirir Uma arma de fogo Pra ir fazer um assassinato E depois ser preso Claro que não Ele vai comprar no Paraguai Vai comprar na Bolívia Nas fronteiras do Brasil Onde o exército Não faz a guarda Porque o governo federal Não investe nisso Então É muito mais lógico O bandido Ir matar um policial Ou assaltar uma casa Que já tem arma Ou pegar na fronteira Do que ele ir comprar Então O que eu acho É que o cidadão Ele devia ser mais facilitado Pra poder adquirir Uma arma de fogo Por que? Se você tem Por exemplo Uma loja Ou na sua casa mesmo O assaltante O assassino O bandido lá Ele vai pensar duas vezes Em entrar na sua casa Porque ele vai ter a certeza De que você é armado Então ele vai pensar Muito bem Antes de entrar na sua casa Ou no seu estabelecimento Pra poder te assaltar Hoje não Hoje ele tem a certeza Que você não tem uma arma No máximo Uma pessoa vai ter uma faca Se ele for assim Bem doido mesmo De revidar Contra alguém Com arma de fogo Então hoje Por isso que está aí O bandido mata O bandido rouba Faz o que quer E o político ainda Quer ajudar ele Tirando a arma Da população Que é pra poder ter A sua própria defesa Então aproveitando isso O cara ele vai fazer O que quer Comprando qualquer Arma de fogo Nas fronteiras Por um preço Absurdamente barato Porque eu já ouvi falar Um 38 De uma marca Taurus Ou de uma marca Importada Os Smith & Welson Eles conseguem Comprar por 500 reais Na fronteira Sendo que na loja Ele custa em torno De 2 a 3 mil reais Então Sem querer O governo está favorecendo Ao civil Cometer um crime De comprar uma arma Ilegal Porque ele vai ver Que é mais barato Ele vai ver Que o bandido Nunca foi pego E nunca é pego Então ele vai falar Então eu vou comprar também A polícia não se preocupa Com o porte de arma Ilegal Então eu vou comprar Porque é mais barato Não precisa de burocracia Porque eu vou ter a defesa Na minha casa E a arma e munição É mais barato No estrangeiro Eu consigo trazer pra cá Porque o exército Não faz a guarda Das fronteiras Então Você aí Político Que está tentando fazer O desarmamento Você só está favorecendo Ao crime Porque ele vai Ter a certeza De que todas as casas São desarmadas Vai continuar Essa lambança Que estão fazendo por aí E vai acabar Forçando as pessoas Que queriam Que gostariam De ter uma arma legalmente Vai acabar forçando Elas a se tornarem criminosas Comprando armas de fogo Ilegalmente Então É isso aí Que a gente tem Que produzir